MÚSICA da nossa irmã e cálula, Tietê até cheia a malha, Seu cachorro, Seu cachorro, Tietê até a liberdade, Tietê até a liberdade, É a sede da terra terapieira, Tietê até a liberdade, Tietê até a liberdade, Tietê até a liberdade, Você gostou, e vai e vai e vai me mamar em cima, Tietê até a liberdade, Eu contigo, São projections, Para vocês, neste fim, fiquem com o Pagnoz, irmão. O seu nome é o seu amor, o seu nome é o seu amor, o seu nome é o seu amor, o seu nome é o seu amor. O seu nome é o seu amor, 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 o seu nome é o seu nome é o seu amor, o seu nome é 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 o seu nome Boca de cobre nas esquinas de madeira Aprendeu que o amor não abriu Joga cabunzinho, bracinho Bate na palma Palma, palma Vem, compadre Vem, compadre Vem, vem Joga cabunzinho, bracinho Bate na palma Bate na palma Bate na palma Bate na palma